Preservação cultural. M.R. Behan é frequentemente citado, como um exemplo de comédia britânica clássica, e é estudado em cursos de cinema e televisão em todo o mundo identificação universal. Embora M.R. Behan seja um personagem britânico, suas experiências e frustrações são universalmente reconhecíveis, o que contribui para sua popularidade global referências históricas. Embora os episódios de M.R. Behan se concentrem principalmente em situações cotidianas, às vezes eles fazem referência a eventos históricos ou culturais, adicionando uma camada adicional de humor para o público mais atento falta de filtro social. M.R. Behan é conhecido por sua falta de filtro social, e por suas interações estranhas.